Música 1, 2, 3 Salve gurizada, começando mais um vídeo pra vocês, ó, tamo aqui, deixando o S14 Salve gurizada, começando mais um vídeo pra vocês, aqui ó, tamo aqui mais um episódio do S14 Salve gurizada, começando mais um vídeo pra vocês Então ó, tamo aqui no mais episódio do S14 e hoje a gente vai fabricar a frente do S14, é isso aí gurizada Espero que vocês curtam o vídeo, comenta, se inscreve, e é isso aí, já já vocês, vamos ver o que nós vamos aprontar aqui Bom galera, aqui ó, o Maico deixou marcado, né, essa frente aqui vai ser tubular, então aquele dia ele cortou E agora ele vai fazer mais detalhadinho, retinho, né, ele vai fazer aqui agora Aperta aí, agora é tudo bom, olha lá Eu já tô até usando o equipamento segurando Aqui nas atividades, a Juliana tá fazendo as marcações pra mim da chapa aqui Ó gurizada, vou explicar pra vocês, ó Ó Tá vendo? Aqui Depois eu vou colocar outro aqui, que aqui vai mais um reforço E ela vai fazer outro por aqui, ó Que aqui é onde vai o suporte do fremo Do fremo não, desculpa Do coça-poto Aí aqui também Aí eu comecei a lixar, que eu vou espotar a frente inteira Vou soldar tudo, tudo, só Mas repá, vai ser pra outro capítulo Tamanho das pinças da bremba, gurizada Cê é louco Nácro do Naoki Naoki Ennistair Bora, bora Tamo na construção aqui com a dona Juliana Tá lá, a muralha já tá Metendo solda de um lado lá Cocôzinho de pomba Esse cocôzinho de pombim A gente ainda tá no primeiro lado Lá Já ficou a tarde inteira pra fazer só esse lado Não, acalma, né Aí falta aqui Ah, não, é A gente não sabia nem como usava a máquina de dobrar cano A gente não sabia qual que era a altura A gente foi medindo, conferindo e vai, vai, vai Demorou pra gente começar a fazer Mas depois que começou foi rápido É Mas a gente fez uma vez, errou É A medida A gente tirou e arrumou de novo Ainda falta esse lado aqui Mas agora que a gente já tem aquele lado feito Já tem o gabarito da dobradura, tudo Mudo a medida Vai ser mais rápido Espero Não, não, vai ser Espero, espero O pessoal não tá entendendo nada, né Aí com o fenda vai ficar assim, né O pessoal não tá entendendo nada, né Porque a gente não fez inteiro, né É O que a gente vai fazer A gente nem sabe o que fazer Já estamos complicando Eu vou cortar aqui Então eu vou fazer daqui pra lá Isso E aqui eu vou fazer mais um suportinho aqui Parafusadinho Pra na hora que quiser arrancar o motor Tira esse suporte, tira o radiador e fica livre Igual a berinjela Igual a berinjela Que a berinjela é só esse aqui Que não tinha mais do seu, né É, daí a gente fez de tubular Isso, tubular E cortou tudo em cima Tudo Não tinha nada Isso, isso E depois ainda Tem ainda O de dentro O reforço de dentro Que é mais grosso, né Também, né É É, mas o reforço de dentro Eu acho que ele é mais É mais fácil, né Hoje tudo é difícil Hoje é a primeira vez, amor Não, e o Não, mas ele não tem É que o que tava sendo difícil Vamos explicar pra galera O que tava sendo difícil É deixar isso aqui No nível certo também Não, e eu inventei moda também, né Tipo assim Dava pra ter feito reto, né É, a gente quis fazer isso Ah, deixa eu filmar daqui Ó, ele tá meio Ai, eu ia falar nada Meio que chanfrado, assim Fora no grau, né Isso, é Tá vendo? Não tá reto Ele tá meio tortinho Tipo assim Dava pra ter feito reto Eu falei, Júlia Vamos fazer ele meio Meio tortinho, assim Que eu acho que fica mais interessante É Pior, né É, vai ficar interessante Ô, Muraia Agora Detalhe Você tá ligado que O lado de cá Você tem que deixar No mesmo nível, né Fazer Wi-Fi Não deixar no mesmo nível Não Porque vai ter que Gente Não, não Mas não consegue A gente decire Vou colocar o radiador aqui agora Pra ver A gente decire Nossa, dá uma ventania hoje Ó O radiador Aqui E daí É, o suportezinho Pra segurar o radiador, né Isso Isso Ainda tem isso É, calma Que até o final desse vídeo Vocês vão ver muita coisa É Fica até o final Pra vocês verem a merda Vamos lá, gente Ainda falta mais um lado Se vai ficar reto Não Será que vai ficar reto, né É, vai Vai ter que ficar Vai ter que ficar É, o murai não tá muito A pegada, não Já tá fazendo aqui O que é gigante, já Nossa, mas eu tô Ficou saudando Isso aí, galera Fica até o final do vídeo Aí, gurizada Vocês lembram que eu tinha feito Aquela outra frente lá Desfiz, gurizada Não curti Não curti Achei que ficou feio Tô fazendo outro aqui Já dobrei esse pipe aqui, ó Reforcei lá do lado Da caixa de Da suspensão Com essa chapa aqui Não liga a solda Que eu tô me adaptando ainda Com essa solda MIG sem gás Depois eu vou ter que fazer Acabamento na solda Que a solda ficou uma bosta Aprendi a soldar recém Com solda com gás MIG com gás, né Que é normal Aí agora eu tô com essa MIG sem gás aqui Pô, nossa Tô brigando com ela ainda Mas tá começando A sair uma soldinha Mais ou menos Aí fiz um Coloquei esse Deu espotei esse fio Essa régua Vamos dizer assim Pra mim tem uma base Pra fazer os dois O mais parecido possível Como a gente dobra Na máquina hidráulica Então Não fica 100% igual Mas a gente vai deixar O mais próximo possível Ó Espotei lá Só dei uns pinguinhos Deu uns pinguinhos aqui Medi tudo certinho Ó Tá aqui Outra já tá aqui Daí a gente vai Agora espotar a outra aqui Cortar em grau primeiro Aí qual que é a jogada Antes Eu tava fazendo aqui Vim aqui Né E etc Daí o centro aqui Ia ficar removível Achei que ficou feio Entendeu Aqui que eu fiz Resolvi fazer esses Esses Como pode dizer Esse aqui é um Um reforço E o suporte do farol Eu vou fazer duas asinhas Aqui como se fosse Igual de rockage E daí vou fazer A dobradinha aqui Ó Aqui assim Entendeu Então a frente Vai ser removível No próprio reforço Aqui do Do chassis Aqui E isso daqui Como a gente cortou Tudo aqui Isso aqui ó Vai ficar firmão Aí ó E visivelmente Vai ficar mais bonito Né Assim espero Vou tentar Fazer o mais caprichado Possível Por exemplo Eu tinha feito Tinha ficado bem bonito Bem 90 graus Mas eu achei Que ficou muito feio E o farol Tava ficando muito apertado Lá Daí eu falei Hum Melhor não Deixar quieto Aí comecei Refiz tudo de novo Hoje é outro dia E a gente tá na pegada Aqui ó Ó quem veio me visitar Aqui ó Já dá um salve Aí ó Paulinho 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 Brother meu Trampo Ele veio Veio aqui Curiar aqui ó A gambiarra do murai E é isso aí Gurizada Já já eu volto Na hora que eu terminar De fazer o outro lado Eu volto Mostrar pra vocês Os dois suporte Pronto Bem aberto E aí Tomando forma Só A solda Que tá meio feinha Como tá ficando Agora vamos pra próxima Ai que dificuldade Os guris estão assando uma carne Ali ó Desliga Eu trampando aqui Ó a vida difícil Desse povo aqui Tá difícil aí Tá difícil É nada Ô mecânica Você abandonou o posto hoje Hoje eu tô de churrasqueira Aí sim Aí ó Aí ó Quiseram ficar aqui perto de mim Enquanto eu tô trampando aqui Fizemos montar a churrasqueirinha Raiz Aqui do lado Aqui Pilha É a pilha Pilha É churrasqueirinha de pilha Pilha de tijolo É Aí gurizada Coloquei um capô aqui Só que o capô é do Zenk Mas é só pra alinhar Ó Coloquei os fendas Agora eu vou começar a montar O frontal É mais ou menos Essa pegada aí E depois faz o suporte Pra Fixar os fendas Os dois Primeiro encaixe lá É Vai no original E só aqui Que eu faço o suportinho Aí gurizada Tomando forma Não é esse capô Que a gente vai usar Mas eu tava tirando base Por causa da altura Ó Como tá ficando Agora eu vou mostrar pra vocês A gambiarra A minha Aí Tá feita a gambiarra do murai Não tá soldada Não tá terminada Só Dei uma espotadinha Mas é isso aí ó Esse daí é o serviço Desse final de semana A gente fez o reforço Fez o reforço Do lado direito Do lado esquerdo Aí Esses dois aqui Eu só usei pra suporte De altura Sabe Pra deixar no nível Mas é Não tem essas chapinhas É Vai ter Mas é Provavelmente eu vou jogar mais Pra as laterais aqui Pra servir De suporte Pra fixar o farol É Mas ele tá só No caso Eu só tô usando Pra nivelar a altura Então eu fiz essa Eu e a Juliana Dobramos isso daqui Só dei uma pingadinha de solda Sem muito capricho ainda Porque Era pra ver se Ia bater a altura do capô Se os farol Ia dar certinho Amor Põe um farol ali Pra gurizada Ver como fica E aí Deixa aí nos comentários O que você achou Dessa frente turbo Ó Primeira vez Que eu tô fazendo isso Gurizada Não tenho noção Nenhuma Entendeu É Tô fazendo Mano Artesanal O negócio Olha lá Nossa O cara não anda Mirando as estrelas Aí Parou Mas eu não tenho noção Aqui na frente Né Aí gurizada Quer ver eu baixar O farol Esse farol É do Do Zenk O farol não O capô é do Zenk Mas era só pra fazer O alinhamento Aí gurizada É que não bate O capô com o farol Mas ó Vai dar certinho O meu medo era Ter alguma coisa Atrapalhando aqui Né Tá vendo Então tudo ficou lisinho E é isso aí Demorou O que aconteceu Gurizada A gente tava fazendo Um projeto Diferente A gente tava fazendo Vindo pelas laterais Fazendo 90 grau Aqui 90 grau aqui E pra lá Essa era a ideia inicial Que até então Eu achei que ia ficar Mais interessante Porém Na hora que a gente Fez as curvas Mano A gente fez tudo Bonitinho Véi Vamos testar Alinhar Colocar o farol O 90 grau aqui Pega bem na cachopa Do farol Desmontei tudo Arranquei tudo Cortei tudo de novo E comecei do zero Olha daqui Olha dali Como vai fazer Como vai fazer Não sabe Aí achei um Um modelo Na internet Um modelo Na internet Pra me tirar Algumas ideias E foi essa ideia Que ficaria um pouco Mais fácil De fabricar Entendeu Porém Eu acho que Pela primeira vez Eu acho que ficou Muito interessante Tá ficando Porque a gente Tá praticamente Iniciando Vou fechar Esse buraco Da frente Provavelmente Eu vou fazer Uma best bar Aqui Mas eu vou fazer Alguma coisa Meio pequena Nada muito exagerado Que não apareça Também Que eu não quero Que apareça Gurizada É isso aí O próximo episódio Vai ser a gente Fazendo os acabamentos Na frente Turbular Tem também A gente Vai expotar A frente inteira Vou explicar também Por que a gente Vai expotar A frente inteira Vou fazer pintura Do agregado Dianteiro Das bandejas Vou pintar tudo Quero pintar Deixar tudo Bem pintadinho Entendeu A gente pediu Já um seto De saia Um seto De saia Pra esse carro Inteiro Lateral Traseira E dianteira Porém Demora um pouco Pra chegar É Tem bastante coisa Que vai Vim conteúdo Explicando Pra vocês E é isso aí Espero que vocês Estejam curtindo Essa nova Empreitada De fabricando Tudo em casa O que você está achando Está ficando bom Estou ajudando Que tudo Mais isso aí Gurizada Olha a cara Tudo queimada De sol e solda É isso aí Gurizada Espero que vocês Tenham curtido Dessa nova Desse novo Episódio Curta Compartilha Deixa nos comentários O que você está achando O que você achou Do design Que a gente fez Turbular ali E agora É a briga Pra fazer Encaixar tudo Só Deus sabe O que nós vamos Ter que fazer Pra encaixar É isso aí Gurizada Grande abraço Valeu Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti